...assinadas acerca da doença de Parkinson. E o tema que nos pediram para elaborar hoje é sobre se a doença de Parkinson é uma doença hereditária, ou seja, se é uma doença que poderá passar de pais para filhos ou caminhar ao longo da família e de geração em geração. Antes de abordarmos este tema mais específico... Oi? Vamos primeiro debruçar-nos um pouco sobre porquê é que nós desenvolvemos a doença. Já existe um conhecimento muito alargado sobre os mecanismos da doença, quais é que são as alterações celulares, quais é que são as alterações estruturais, e primeiro vamos abordar este tema do que nós sabemos e depois então vamos extrapolar para onde é que os genes poderão influenciar a doença de Parkinson. Então o que é que nós já sabemos? Nós sabemos que a doença de Parkinson é uma doença cuja localização, a raiz do problema, está no nosso sistema nervoso central, e nomeadamente nas partes mais novas do sistema nervoso central, ou seja, nós, o nosso cérebro, o que nos permite fazer praticamente é toda a interação que nós podemos ter com o mundo exterior e captar toda a informação do mundo exterior, quer em relação a ele que comanda os nossos medos, as nossas ansiedades, o nosso estado de humor, o nosso pensamento, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de ouvir música, de abstração, e é ele também que comanda a filura como fazemos os nossos movimentos. Portanto, não é só comandar fazer um determinado movimento, é a maneira como o movimento é executado, e é exatamente esta maneira como o movimento é executado que está alterada a doença de Parkinson. É uma doença, principalmente uma doença de movimento, mas não só. Ultimamente, de facto, tem-se descoberto nos últimos 15 anos e tem-se falado cada vez mais de sintomas não motores, como as alterações do humor, como a ansiedade, a depressão, o pensamento também. Portanto, eu queria transmitir a ideia que, de facto, a doença de Parkinson é mais do que o movimento e toda ela está, o problema da doença de Parkinson engloba vários níveis do sistema nervoso central. Mas agora vamos ainda mais especificamente. Temos o nosso sistema nervoso central, o cérebro. O cérebro comanda todas as outras partes do corpo também através do sistema nervoso periférico. E agora vamos ver o que é que se passa aqui. O que se passa é que nós temos uma rede de células que comandam umas às outras e passam a informação umas às outras. E como é que elas fazem isto? Existem muitos tipos de células no nosso sistema nervoso central. Se formos ver uma pequena região, existem milhões de células em cada pequena região. E estas células, as principais, que são os neurónios, de facto, vão transmitindo a informação de uns aos outros. Nós aqui temos várias destas células. Esta é só uma, que depois liga-se à outra e a informação vai caminhando. E esta informação vai caminhando de umas para as outras através de reações químicas e reações que são transmitidas por neurotransmissores. Dentro dos neurónios também acontecem reações químicas, mas também acontecem impulsos nervosos também. Agora, qual é que é a importância de eu explicar esta rede? É porque, de facto, na doença de Parkinson, o que está alterado são umas células, estão numa zona muito específica do sistema nervoso central, que é a substância negra, e que são células que caminham para uma outra localização, que também, se estiver alterada, também dá este problema. Ou seja, estas células são as células que produzem a famosa dopamina, que está em falta na doença de Parkinson, e que, portanto, vão provocar este problema de descoordenação dos movimentos e da dificuldade dos movimentos e do tremor. Não é este enquadramento da doença de Parkinson não envolve só a dopamina, envolve também outros neurotransmissores, em menor escala, mas que também são igualmente importantes, e também outras regiões do cérebro. Mas, para simplificar, este é o esquema que depois pode permitir-nos interpretar outros circuitos que estejam alterados. E agora? Nós falámos, então, já sabemos qual é a zona do nosso sistema nervoso que está alterado, e sabemos que, por estar alterado a dopamina, o neurotransmissor está diminuído, que faz falta aos doentes, e, por causa deste neurotransmissor estar diminuído, acontece a doença de Parkinson. Mas, no início, o que é que leva a esta alteração nesta zona e este desaparecimento destas células é que nós não conhecemos em completo. O que é que se pensa? Que podem ser vários fatores que estejam a influenciar, e que cada um deles não explica completamente a totalidade dos doentes. O que se pensa é que haja doentes que a causa da doença seja hereditária, que haja doentes que a causa da doença seja primordialmente ambiental, porque sabemos que existem alguns tóxicos, drogas, que provocam queixas muito semelhantes em pessoas que tomam essas drogas. E, também, o que já sabemos é que, muito provavelmente, é multifatorial, ou seja, resulta de uma ligação e uma interdependência entre fatores hereditários e fatores ambientais. Agora, porquê que se pensou nesta causa hereditária? Porquê que se pensou que a doença de Parkinson poderia ser herdada de pais para filhos? Porque, se formos avaliar, num conjunto de doentes, se formos avaliar, em média, no exemplo, 100 doentes, cerca de 20% dos doentes, dizem-nos, olha, eu realmente tenho mais alguém na família com a doença de Parkinson. E, por isso, começou-se a pensar que é uma porcentagem elevada, mesmo assim, em relação à doença e em relação às pessoas que não têm história familiar de doença. E, então, o que se sabe é que, na população geral, na nossa população, uma pessoa, individualmente, ao longo da vida, todos nós, temos um risco de desenvolver a doença de Parkinson de cerca de 2%. Duas pessoas em cada 100%. Mas, se tivermos mais alguém na família, se tivermos alguém na família com a doença de Parkinson, por exemplo, o pai ou a mãe, este risco aumenta. Será cerca de 5% a 6% das pessoas vão ter doença, ou ali poderão ter doença de Parkinson? Agora, queria, então, discutir algumas perguntas que surgem por causa destas deduções que nós estamos a fazer. Será que existem famílias em que a doença de Parkinson é claramente hereditária? Por exemplo, existem famílias em que o filho tem a doença, o pai tem a doença, a avó tem a doença, e, de facto, isto faz-se supor que há qualquer coisa nesta família que poderá provocar a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, mesmo assim, eu quero ressalvar que é uma doença que tem uma frequência relativamente moderada, e, portanto, pode ser só coincidência. Mas, quando começam a haver 3 pessoas na família com a doença, essa família deve ser investigada. Existem, de facto, neste momento e ao longo dos últimos 20 anos, têm-se encontrado múltiplos genes, múltiplas alterações da nossa hereditariedade que estão associadas comprovadamente à doença. Umas mais frequentes, outras raríssimas, que só existem uma família no mundo descrita. Outras em que existem mais pessoas descritas. Mas, mesmo assim, se formos avaliar a quantidade de pessoas com a doença de Parkinson, isto explica uma pequena parte. Então, vamos então ver se é frequente existir uma causa hereditária. Não é frequente, é raro. É raro nós encontrarmos um gene numa pessoa com doença de Parkinson, é muito raro encontrarmos um gene. Então, se a pessoa, um doente, que esteja aqui na sala, com doença de Parkinson, qualquer pessoa com doença de Parkinson, se não tiver mais ninguém na família com doença de Parkinson, for a única pessoa da família que tenha doença de Parkinson, a probabilidade de nós encontrarmos um gene, ou o gene mais frequente, é cerca de 4%. Portanto, 4 pessoas em cada 100. Se a pessoa tiver outro elemento na família com doença de Parkinson, a probabilidade, mesmo assim, não é alta, é cerca de 16%. Isto foram estudos que foram feitos cá em Portugal, na nossa população. Ou seja, eu queria dar esta imagem, que nós estamos a falar deste tema, mas que é relativamente pouco frequente. 4% se não houver mais ninguém. 16% se houver mais um pai, ou um primo, ou uma tia com doença de Parkinson. Agora, numa família podem existir causas diferentes da mesma doença. Portanto, um ter, ser uma causa hereditária, mas depois haver outra pessoa que tenha a mesma doença, mas que não tenha a mesma causa. Teoricamente, pode ser, de facto, principalmente quando as famílias são assim. Existe o doente e existe o seu primo direto, ou uma tia, ou alguém mais afastado. Por vezes isto é mais coincidência. Não sabemos, ou então ainda não encontramos as alterações hereditárias associadas a isto, mas na grande maioria dos casos não se encontra nada. Agora, se perguntarmos assim, se eu herdar um gene associado à doença de Parkinson, vou ter doença de Parkinson? Porque esta é a pergunta que depois nós fazemos, não é? Se eu herdar um gene do meu pai, ou seja, se o meu pai tiver doença de Parkinson, e se encontrarmos um gene no meu pai, eu vou herdar a doença? Eu vou ter a doença? Nem sempre. Isto porquê? E eu agora, está a ver? E eu agora, está a ver?